Vamos para a palavra de Deus Quero compartilhar contigo uma palavra poderosa Talvez você se encontra numa situação onde você precisa ouvir a voz de Deus Você precisa ouvir a voz do teu Senhor falando contigo, te dando direção Te dando uma palavra de direção para que você possa chegar onde de fato você quer chegar Então eu quero compartilhar contigo uma palavra muito forte Quero compartilhar com você a palavra de Deus Que você possa meditar comigo nesta palavra Que você possa meditar comigo na palavra do Senhor Que você possa nesses dias também entender o que Deus está falando Eu não sei se você já parou para ver Já parou para perceber Quando você está em um lugar e tem umas formiguinhas Que são aquelas formiguinhas Que ela permanece muito onde está a parte que tem açúcar E aí ela acaba subindo na gente, no braço, em algum lugar Você quase não enxerga de tão pequenininha que ela é Mas de repente você sente uma picada no braço Você olha e ela está ali Assim como a formiguinha Tem a forma também E ela chama, acaba chamando a atenção Assim também somos nós Tão pequenos que somos Tão pequenininhos Tão pequenininhos Mas Deus quer nos ensinar Como nós vamos chamar a atenção de Deus É Como nós vamos chamar a atenção do Senhor Eu quero compartilhar com você Uma palavra No livro de Mateus capítulo 15 A partir do versículo de número 21 Mateus capítulo de número 15 A partir do verso de número 21 Olha o que está escrito A palavra fala sobre a mulher cananeia Diz assim a palavra E partindo Jesus dali Foi para as partes de tiro De Sidon E eis que uma mulher cananeia Que saída daquelas circunvizinhanças Clamou dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha está Miserávelmente endemoniada Mas ele não respondeu A palavra daquela mulher E os discípulos Chegando ao pé dele Rogavam Rogaram-lhe dizendo Despede-a Que ela vem gritando Atrás de nós E ele respondendo E ele respondendo disse Eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas da casa de Israel Então chegou ela E o adorou Dizendo Senhor Socorre-me Jesus porém Respondendo Não é bom Pegar o pão Dos filhinhos E deitar Aos cachorrinhos E ela disse Sim Senhor Eu sei Mas também Até os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem Da mesa Dos seus senhores Então Respondeu Jesus E disse-lhe Ó mulher Grande é a tua fé Seja isso Feito Para contigo Como tu desejas Seja feito Isso para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A filha Da mulher Ficou sã Veja bem que Essa mulher Tinha um problema O problema O problema era A filha Que estava Endemoniada Mas quando ela Vai até Jesus Ela encontra Outro problema Qual o problema? Ela é estrangeira E vou repetir Ela não era De Israel De Judá Ela era Estrangeira E Jesus Diz que não Veio Que ele não Ia jogar Não era Listo jogar Mas quando Jesus Diz esta Palavra Aquela mulher Ela reage Aquela palavra Meu amigo Meu irmão Deixa eu te falar Algo aqui A história De uma mulher Estrangeira A história De uma mulher Estrangeira Que aparece Uma única vez E Jesus Diz que Nunca tinha visto Alguém com uma fé Como ela Alguém com uma fé Daquele tamanho Ela adorou Ao Senhor Ela tinha Uma necessidade Ela tinha Uma dificuldade Agora Por que Eu quero Trazer um título Para esta mensagem Falando das migalhas Porque Há pessoas Que Se acostumaram Com migalhas Há tanta gente Que se acostumou Com as migalhas O que são Migalhas O que é As migalhas O que são As migalhas Você já parou Para pensar Nisso ou não O que são De fato As migalhas Que nós Nos acostumamos Eu estou Falando nós Porque muitas Pessoas Também se acostumou Com as migalhas Eu quero Eu quero que você Nesse momento Meu amigo Meu irmão Eu quero que você Compreenda a palavra De Deus Para que esta palavra Sirva Para que você Tome atitude Para que você Mude Olha Esta mulher Tinha alguém Que estava em casa Demoniada E o que ela foi buscar A cura E nunca mais apareceu Na história Assim também Tem tantas pessoas Assim também Tem tanta gente Que só quer a cura Só quer receber A cura E nada mais Mas mesmo assim Jesus disse Grande a sua fé Na mesma hora A filha Ficou sã Foi curada Esta mulher Cananeia Ela vinha Gritando Atrás de Jesus Senhor Filho de Davi Tenha misericórdia De mim E olha Vinha Gritando E adorando Mas Jesus Não respondeu Não parou Por que Jesus parou? Por causa Da necessidade Dela Não Por que Jesus parou? Por causa Da adoração Dela? Não Por causa Do clamor Dela? Não Por que Jesus parou? Porque os discípulos Falaram Quem eram os discípulos? Os que comiam Pão na mesa Que comiam Com o Senhor Quando Jesus Diz a palavra Não é listo Tirar do pão Dos filhinhos Dos filhos E dar aos cachorrinhos Aquela mulher Entendeu Ela disse Olha Mas até Os cachorros Comem Das migalhas Que caem Da mesa Dos seus donos Jesus disse Olha Tua fé é muito grande Não vi aqui No território Como A tua fé Vai E faz Segundo O desejo Do teu coração Na hora A filha dela Foi curada Não tinha um whatsapp Naquela época Para perguntar Quem está escrevendo isso Ou quem escreveu isso É porque Colheu informações Daquilo que se passou E dias depois Alguém deve ter chegado E dito Olha Na mesma hora Em que Jesus Falava com a mulher No mesmo instante A filha dela Foi curada Está entendendo? Não tinha Redes sociais Para colocar lá E dizer Olha A mulher foi curada agora O milagre foi instantâneo Não Para muitos Parece que Jesus Estava ofendendo Aquela mulher Parece que A palavra foi de ofensa Mas não foi Quando aquela mulher Fala com Jesus Ele disse Olha Eu não vim buscar o pão O problema é que as pessoas Não querem o pão O pão é o próprio Jesus Aquela mulher disse Eu não vim buscar o pão Dos fininhos Eu não vim buscar Os pães Eu só quero a migalha Quantos cristãos Que hoje Só querem as migalhas Não querem o pão Você já viu Tantas pessoas Falando É que antigamente Tinha milagres Antigamente O paralítico Andava Antigamente Pessoas eram Serão curadas Cegos Coxos Mancos Não é? E aí nós vivemos De passado Porque antigamente Era assim E agora já não é mais Até quando Nós vamos ficar Atrás de migalhas O nosso Deus Nunca mudou O nosso Deus Ele é Ontem Hoje E será eternamente Vou repetir Hoje Ontem E será eternamente Sabe qual é o problema? É que pessoas Confundem Pão com migalhas Hoje tem muita criança Que está na mesa Desperdiçando pão Por isso que tem tanta gente Atrás de migalhas Meu Deus Isso aqui é forte Escreve essa frase Que muito forte Devido ter tantas pessoas Desperdiçando pão Tem muita Muita gente Comendo migalhas Hoje Vem pra igreja Porque Jesus Vai te curar Vem pra igreja Porque você vai Conseguir um bom emprego Vem pra igreja Porque você vai Conseguir casar Vem pra igreja Porque você vai Ser curado Vem pra igreja Porque o Senhor Vai abrir as portas Migalhas Filhos que estão Na mesa Comendo pão Ensinando as pessoas Comerem migalhas Isso é triste De ver São crianças Que estão Desperdiçando O pão Eu não apresento O pão Para as pessoas As pessoas Se contentam Com migalhas Aquela mulher Ela não queria O pão Ela disse É Senhor Mas até Os cães Comem Das migalhas Que caem Da mesa Do seu Senhor O que ela está Tentando falar É assim Eu não vim Buscar o pão Do filho Ela estava Desesperada Porque ela queria A migalha Pastor Mas só Deus Sabe Cada um Quando tem Um problema Como o dela Que era Terrível Sim Mesmo O problema Sendo terrível A dificuldade Sendo terrível Você não tem Que buscar A ele Por causa Das migalhas Você tem Que buscar O pão Porque ele Disse Eu sou A vida O pão Da vida Eu sou O pão Eu sou O pão Quando Jesus Estava chegando Nessa terra Aos arredores De Tiro E de Sidon As notícias Percorreram Ninguém tinha As redes sociais Telefone Para avisar Mas correu Muito rápido E aquela mulher Saiu correndo Aquela mulher Era grega Ela saiu Rogando Gritando Que Jesus Expulsasse O demônio E que curasse A sua filha Jesus Estava dizendo Olha Deixa que os filhos Comam primeiro Não é correto Tirar o pão Dos filhos E lançar Para os cachorrinhos Mas a mulher Disse Olha Mas os cachorrinhos Comem Debaixo da mesa Do seu senhor Quero te fazer Uma pergunta Você quer pão? Você quer migalhas Isso aqui é forte Isso aqui é muito forte Isso aqui é pão Ou é migalha O que você está procurando O que você quer Fala para o senhor Mostra para o senhor Que aquilo que você quer É pão Ou é migalhas Há muitos filhos Que disseram Eu quero pão E foram para a mesa E estão desperdiçando E fazendo o pão Virar migalhas Pelo chão O evangelho Barato Mentiroso O evangelho De revelações Mentirosas Olha Deus te trouxe Hoje aqui Para te dizer Para te dizer Que tem uma vitória Para Olha O senhor te trouxe Hoje aqui Minha irmã Para dizer Que está entrando Na tua casa Para Migalhas Olha Deus te trouxe Hoje aqui Para te dizer Que ele está Ouvindo a tua oração Para Isso É migalhas Migalhas Olha Deus te trouxe Hoje aqui Ele está dizendo Que quebrou Uma obra De macumbaria Deus está me Revelando Uma obra De macumbaria Migalhas Migalhas E nós Estamos ensinando Isso Eu ensinei Isso por muito tempo Mas hoje Eu ensino As pessoas A se tornarem Filhos E comerem Pão Na mesa Mas o que você quer? Você quer pão Ou você quer As migalhas? O que é Correto O que é Certo Dá certo Comer migalhas Da mulher Recebeu a cura Da filha Que estava em casa Deu certo Mas o que é Certo Não é comer Migalhas O que é certo É você Sentar na mesa Como um filho E comer pão Meu Deus Não ensinam Isso pra você Porque talvez Se te ensinar Isso Você vai embora Daquela igreja Que só dá Migalhas Pra você Igreja não Denominação Desculpe A igreja Imaculada Ensinaram você Que você tem que Fazer as campanhas E não pode Quebrar os elos Não é isso? Migalhas Ensinaram você Que você tem que Fazer o voto Não é? Que você tem que Pegar o envelope Do voto Não é? Migalhas Migalhas Meu Deus Mas você se acostumou Com migalhas? Você está se contentando Com migalhas? Deixa eu te perguntar Você quer milagres? Ou você quer um milagre? Hum? A Bíblia diz que Pedro e João Subiam ao templo Pra orar No livro de Atos Nos conta a história No capítulo 3 E diz a palavra Que um coxo Um enfermo Um doente Um paralítico Aquele homem Nunca andou Porque ele Desde o ventre Da mãe Ele já saiu Ele já nasceu Coxo Todos os dias Alguém levava ele Na porta do templo Chamado Formosa Todo dia Colocava ele ali Pra quê? Pra pedir esmolas E Pedro e João Vendo Como foi que eles viram? Porque quando Pedro e João Iam entrando no templo Ele começou a gritar E pedir O quê? Pedir A Pedro e João Que lhe dessem uma esmola Uma migalha Pedro e João Conhecia Quem era o pão Pedro e João Conhecia O propósito Pedro e João Conhecia Quem era Jesus Diz a palavra Que fitando Os olhos Meu Deus Isso aqui é forte demais Você já ouviu falar Que um olhar Vale mais do que mil palavras? Um olhar Diz que fitando Os olhos Meu Deus Quem está Fitando os olhos É Pedro e João Que sabia Quem era o pão Até quando Vão ficar ensinando O povo A buscar migalhas O homem da revelação O pastor que põe a mão E ora Eu não preciso orar por você Você pode orar por você Você pode orar por tua casa Você pode orar por tua família Você pode orar por você mesmo Meu amigo Meu Deus Você se acostumou com migalhas Me ensinaram você Pedir migalhas Esmola Mas eu tenho pão E cada um dá o que tem Cada um só dá o que tem Cada um só dá o que tem Eu tenho pão Eu tenho pão Eu tenho Jesus Eu tenho Nazareno Diz a palavra que Pedro e João Fitando os olhos Naquele homem Que estava Todo dia sendo levado Para pedir esmola Acostumado com as migalhas Pedro disse Não tenho prata E nem ouro Ah meu Deus Quantos homens vão para a igreja Para fazer a campanha da prosperidade Porque eles querem Prata E ouro Prata e ouro Sabe o que é? É migalha O dinheiro Na mão de muitas pessoas É maldição Mas na mão daquele Que conhece o pão Torna-se Potencializa O propósito Ele disse Eu não tenho prata E nem ouro Mas o que nós temos Isso eu te dou Em nome de quem? De Jesus Hoje só faltam usar o nome Do próprio pastor na igreja Em meu nome eu te digo Assim eles estão fazendo E Pedro e João Se firmaram E ele começou a saltar Ele pôs-se em pé E começou a pular Ele pôs-se em pé E começou a andar Depois que ele começou a andar Sabe o que ele fez? Ele entrou no templo Telebaracanto Sabe por que ele entrou no templo? Porque ele vivia de migalhas Para muito Os milagres É migalha Mas para ele Era o pão Ele precisou se levantar Porque ele disse Eu nunca mais vou viver De migalhas Ele não podia entrar no templo Ele era um paralítico É como se fosse amaldiçoado Mas ele agora começou a andar A pular A saltar E em seguida Diz a palavra Que ele entrou no templo Como ele entrou no Como foi que ele entrou no templo? Como foi? Narra isso para mim Como foi que aquele paralítico Entrou no templo? No livro de Atos No capítulo 3 A partir do versículo 1 Como foi que ele entrou no templo? O versículo 8 diz Do capítulo 3 Do livro de Atos Dos apóstolos E ele entrou Saltando E ele entrou saltando Andando E louvando ao Senhor E todo o povo viu aquilo E todo o povo viu aquele homem andar E todo o povo viu aquele homem saltar E todo mundo viu ele louvar a Deus Ele é baracanto Não basta só ter fé como a mulher cananeia Não basta só ter fé como aquela mulher estrangeira Não Não basta só ter fé Para viver de migalhas Tem que ter fé para louvar a Deus Somente aquele que sabe quem é o pão Agora deixa eu te perguntar Você quer o pão ou você quer as migalhas? Você quer o pão ou você quer as migalhas? Diga para mim Você quer o pão Ou você quer as migalhas? Depois que eu descobri o que é o pão Depois que eu descobri o que é o pão Eu nunca mais andei atrás de migalhas Eu nunca mais andei atrás de migalhas Eu quero o pão Eu quero viver do pão Eu quero comer na mesa Eu quero me tornar filho para comer na mesa Quantas pessoas que vivem de migalhas vão para a igreja Cantam E depois vão para as baladas Quantas pessoas que vivem de migalhas Eles comem o pão na mesa Mas depois vão E se entregam novamente ao pecado Meu Deus As drogas As bebidas Aos vícios Essa mensagem é para você Meu amigo Que está ouvindo agora e diz assim Eu não consigo largar o pecado Eu não consigo largar o vício Consegue Porque ele é o pão E ele quer ver você sentado na mesa Comendo com ele Sabe qual o problema Sabe por que você nunca vai ser curado Oh, não posso usar essa palavra nunca, né Mas sabe por que você até hoje não foi curado Porque você só quer ser curado Você só quer a cura dos vícios Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entenda O que é sentar na mesa como filho Comer como filho Viver como filho Aleluia Tá muita gente acostumada com amigalhas Meu Deus Meu Deus Escuta isso Pra muitos amigalha basta Uma amigalha basta Mas pra outros não Eu quero pão Eu quero pão Eu não quero migalhas Eu quero pão Aquela mulher tinha fé De receber a cura Mas ela não apareceu Nunca mais no cenário Ela só recebeu o milagre E foi embora Quantas pessoas que iam na igreja Receberam o milagre E não apareceram mais Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Cura a minha geração Meu pai Deus não quer olhar você Como um interesseiro Ela até tinha fé Mas naquele momento O que interessava pra ela Era só a cura da filha Não estou aqui julgando Esta mulher Porque ela queria Mas ela poderia ter voltado Ela poderia ter aparecido Novamente na história Ah, você não entendeu Deus quer ver você Como um filho Não como alguém interesseiro Que é receber algo dele Deus não quer você Como alguém interesseiro Deus não quer você Como alguém interesseiro Que vai pra igreja Que vai pra igreja Pra resolver problemas Não, ele é o pão Senta na mesa com ele Senta na mesa com ele Senta na mesa com ele Diga Deus me recebe como filho Diga Pai me receba como filho Diga eu sei que eu errei Reconheça o teu eu Diga eu sei que eu pequei Eu sei que eu errei Me recebe Me recebe na tua presença Me recebe na tua presença Me recebe na tua mesa Eu não quero migalhas Eu não vim aqui interessado Eu não vim aqui pra comer migalhas Pra mim basta Talvez você comeu migalhas Até agora Mas chegou a hora De sentar na mesa Pra comer como filho Comer como filho Comer como filho Comer como filho Comer como filha Escuta Escuta, escuta, escuta Escuta isso aqui Chega de migalhas Chega De migalhas Eu quero é pão Eu vou repetir Chega de migalhas Eu quero é pão Chega de migalhas Eu quero é pão Quero é sentar na mesa Eu quero é comer com ele Chega de migalhas Eu quero é pão A cena É tocante A mulher tinha alguém Que estava endemoniado Em casa A mulher tinha alguém Que estava doente Em casa Mas o senhor Estava falando sobre o pão Ela recebeu Recebeu A filha foi curada Foi curada Mas o senhor Estava falando do pão Escuta Eu quero algo Eu quero algo Muito além Das migalhas Eu quero viver Eu quero viver algo Escute-me E comer pão Não é ter muito É comer na mesa É estar na dependência do pai Porque Segundo a palavra que nós lemos No livro de Atos capítulo 3 Pedro e João disseram Não temos prata Não temos prata E nem ouro Mas aquilo que nós temos Isso nós te damos Levanta-te E anda Quem tem O pão Quem tem o pão Escute-me Escute-me por favor Quem tem o pão Quem tem o pão Tem a palavra E quem tem a palavra Escute-me Quem tem a palavra Tem a autoridade Tem a autoridade de filho Tem a autoridade de filho Eu quero o pão E você? Chega de migalhas Eu quero o pão Chega De migalhas Eu quero O pão Receba esta palavra No teu coração Receba esta palavra Na tua alma Porque o senhor Nosso Deus Ele tem Uma mesa Preparada pra você Meu amigo Ele tem uma mesa Preparada pra você Recebe Esta palavra No teu coração Recebe Esta palavra Na tua alma Que o senhor Jesus Te honre E te abençoe E não esquece Quero pedir a todos Que se inscreva Em nosso canal Se inscreva Em nosso canal No Youtube Você entra Como Rádio Gospel Campinas Se inscreve Em nosso canal Deixa O teu like Tá bom Ativa o sininho Para que todas Todas as vezes Que nós Entramos Ao vivo Você recebe A notificação Todas as vezes Que nós Entramos ao vivo Você vai receber Uma notificação Gostaria que você Entrasse agora No canal Do Youtube Rádio Gospel Campinas Se inscreve Nosso canal Agora Deixa um like Tá bom Compartilha esta pregação Para o máximo De pessoas Para que outras pessoas Também entendam O que é as migalhas E o que é o pão Tá Gostaria que você Também entrasse Lá no Instagram Você escreve Rádio Gospel Campinas Segue A Rádio Gospel Campinas No Instagram No Facebook Você coloca No Facebook Rádio Gospel Campinas Curte Compartilha E comenta No Facebook Na nossa página Do Facebook E a nossa novidade É no Telegram Eu gostaria que você Entrasse no Telegram Esse aplicativo Maravilhoso Telegram E você vai Escrever Rádio Gospel Campinas No Telegram Nós temos um grupo Eu gostaria que você Entrasse lá Adiciona lá Os teus amigos E todo dia Uma palavra No Telegram Talvez você perdeu A pregação do dia Está no Facebook E nós também Encaminhamos lá Pelo Telegram É só escrever Rádio Gospel Campinas Quer baixar o aplicativo Da rádio É Rádio Gospel Campinas Lá no Google Play Tá bom Eu sei que é muita coisa Mas aonde você Entrar Você vai achar A nossa rádio Rádio Gospel Campinas Eu gostaria muito Que você entrasse E se inscrevesse Em nosso canal O nosso canal No Facebook Como eu acho As pregações Do pastor Gilberto Servo No Facebook É Rádio Gospel Campinas No Instagram Rádio Gospel Campinas E no Youtube No Youtube O nosso canal Está crescendo Eu gostaria que você Compartilhasse Para o máximo De pessoas Tá bom Eu fico muito feliz Em ter sido aqui Um canal Para que você possa Ouvir A voz do Senhor Para que você ouça A voz de Deus E eu quero que você Também Se você puder Baixe o aplicativo Da Bíblia Bíblia Bom Samaritano Na Google Play E lá na Bíblia Você tem O link Para você entrar No Youtube E na Rádio Gospel Campinas Direto através Do aplicativo Da Bíblia E outra coisa Tem um devocional Diário Que você pode Compartilhar Com todos Os teus amigos Tá bom Então vai aí A nossa vinheta Do aplicativo Da Bíblia Bom Samaritano Esta foi a palavra De Deus Para a tua vida Migalhas Ou pão Chega de migalhas Eu quero é o pão Você já tem O aplicativo Da Bíblia Bom Samaritano Instalado Em seu celular Não Ainda não Então eu vou te ensinar Você vai lá Na loja Do Google Play E digita Bíblia Bom Samaritano Clica em Baixar E pronto Já está aí Que benção Gostei muito A Bíblia Bom Samaritano Ficou Linda É E tem mais Além de tudo Tem um Devocional Diário Que dá pra mandar Pra todos os amigos Pelo WhatsApp E ainda Dá pra ouvir A rádio Direto pelo aplicativo Da Bíblia Muito Muito Bom Mesmo Entre agora mesmo Na Google Play E baixe você também A Bíblia Bom Samaritano O aplicativo É levinho E é de graça Tchau Tchau Tchau, tchau.